Exposição de trajes tradicionais das 38 etnias da Guiné-Bissau foi a forma que os guineenses residentes na Ilha do Sal encontraram para assinalar o Dia da África. Uma data também para a comunidade guineense pôr a nu as desigualdades que existem entre os africanos, europeus e americanos. A documentação, sobretudo para os filhos que nascem em Cabo Verde, continua a ser uma das principais reclamações da comunidade da Guiné-Bissau em Cabo Verde. No modelo de estátuas vivas, a Rua Pedonal de Santa Maria acolheu a apresentação de trajes tradicionais das diferentes etnias da Guiné-Bissau. Aliás, explica Idealzita Semedo, da Associação da Resiliência Guiniense, é uma maneira de mostrar aos cabo-verdeanos que o seu país tem diferentes etnias e não apenas o manchaco. A partir de agora, se não os irmãos cabo-verdeanos estão a conseguir saber o que é que é manchaco, o que é mancanho, o que é pepele, porque não estão sendo discriminados assim. Porque é uma forma de desprezo, o que está a falar de alguém, manchaco. Não tem nosso nome, não tem 38 etnias. Os guinenses que vivem no sal sentem-se em casa. Porém, a Resgui, a Associação da Resiliência Guiniense, gostaria de ver melhoradas algumas situações, como por exemplo a questão da documentação. Imagina uma pessoa que está vivendo ali na sala há mais de 20 anos ou há mais de 15 anos, o que tem uma residência para fazer é pedir registro criminal de país de origem, sabendo que o povo tem uma data de ano para voltar para o país natal. Uma criança que nasce ali, antes de ser pai ter residência, está trazendo aquele direito. Onde é que está o direito de criança? Não está falando em uma casa particular, não tem um boizinho de 14 anos que nasce ali, é que tem documento. Mas é nosso treino aliceu, essa é a noitava classe, que ele é uma discriminação, que ele é uma violação de direitos de criança. O apelo de Idar Giza Semedo vai no sentido de as autoridades cabvedenas serem mais flexíveis nestas questões, lembrando que os guinenses cumprem com os seus deveres em Cabo Verde. O povo guinense é um de que esse povo que contribuiu para o que Cabo Verde é ser hoje. Então, precisa ser para nós também, independentemente de relações que não tem, de relações de história, de tudo em quanto, que não tem. Porque Cabo Verde, na Guiné-Bissau, é bem-vindo, não se tratasse como irmão de sangue. Não queria parecer também de mesma forma para Cabo Verde tratar como não é. Para além das diferentes etnias representadas, os guinenses movimentaram a Pordenado de Santa Maria com muita batucada, danças tradicionais e outros aspectos da cultura da Guiné-Bissau.